Música 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 O que o Cristo fez na cia, a igreja que o guia, repetindo até voltar, repetindo até voltar. Música Ação, ação A citar do pão de frio A cissão e o reino amigo É meu reto do cristão É meu reto do cristão Sinto mesmo em compreendis Posto e vista tudo assim diz Elevado pela fé Elevado pela fé Não vivi no exor que vemos Mas ao Cristo é que nos temos Então vivi nos sinais Então vivi nos sinais Sabimento verdadeiro Perpandece o Cristo inteiro Quero o vinho, quero o pão Quero o vinho, quero o pão É por todos recebido Não encarte ou dividido Pois inteiro é destinar Pois inteiro é destinar O nome e o contorno é dele Tanto este canto é dele Contifica-se o Senhor Contifica-se o Senhor Ação, o mal perverso Mas o brilho é bem que eu sou Brilho em morte e causa em si Brilho em morte e causa em si Então pedra-o E se abre a ansia Que filha daquilo Que sim, que me undurra Corretor do amor da vida Vai patipular também Jesus não é atingido Você não é quebra-te doer Mas não é divino e doar E se for no rio do bem E se for no que os anjos sabem Rescordar o irmão do homem Seus filhos o consome Não será dançado aos sores E se for no que os anjos sabem Rescordar o irmão do homem Por um pouco e molado Não por mim aos pais vai dar O inferno foi mandar O pastor não é verdade E em verdade o Jesus vira-te Conservar os amores de morte Exigir nossa irmã-nade Aos mortais do povo me dar Peço que tem uma manhã Que a caminha se muda Sejam teus filhos o irmão do homem